A melhor composição, como esse bicho cresceu Quando eu nasci, ganhei um pintinho Amarelinho, a titia que me deu Fomos crescendo, vivos somos na casa Mas que gracinhas, ora ele, ora eu Quando eu nasci, ganhei um pintinho Amarelinho, a titia que me deu Fomos crescendo, vivos somos na casa Mas que gracinhas, ora ele, ora eu E nos tornamos alegria da rua Lá na galera, ora ele, ora eu No carnaval, pelo bloco da sunga Tinha um refrão, como esse bicho cresceu Quando eu nasci, ganhei um pintinho Amarelinho, a titia que me deu Fomos crescendo, vivos somos na casa Mas que gracinhas, ora ele, ora eu Quando eu nasci, ganhei um pintinho Amarelinho, amarelinho, a titia que me deu Tinha um refrão, como esse bicho cresceu Lá na galera, puu puu, 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 puu Lá lá lá, co-co-ro-co Lá lá lá, ah, ah, ah La lá lá, puu puu, puu, puu Lá lá lá, co-co-ro-co Altyazı M.K.